Decorreu no passado dia 18 de outubro de 2013, na sede da Associação Empresarial de Viana do Castelo, uma recolha de sangue e registro de medula óssea, uma iniciativa da Associação de Dedores de Sangue de Miadela, integrada no seu 17º aniversário e com o apoio da Associação Empresarial de Viana do Castelo. Em primeiro lugar quero agradecer à apresentadora de Viana do Castelo esta oportunidade que dá nesta recolha de sangue que se está a realizar na Associação Empresarial de Viana do Castelo. A Associação de Dedores de Sangue de Miadela promove, durante todo o ano, várias ações de recolha nas várias freguesias do Conselho, associações empresariais, escolas primárias, secundárias e profissionais. O motivo que nos leva a trabalhar voluntariamente para esta causa é as necessidades de sangue que existem para que os doentes possam ser tratados. Com esta dinâmica conseguiu-se que o país se tornasse autossuficiente em sangue, satisfazendo as necessidades do dia a dia em todo o território nacional. Nunca descurando o nosso hospital, o Hospital Viana do Castelo, que foi o primeiro hospital do país a tornar-se autossuficiente em sangue. Portanto, continuamos a trabalhar com o Hospital Viana do Castelo, com o Instituto Português de Sangue e é o motivo que nos leva a realizar estas recolhas. Mensalmente, temos uma média de 4 a 6 recolhas mensais nos vários pontos do Conselho. Hoje estamos na Associação Empresarial, porque temos uma parceria com a Associação Empresarial do Viana do Castelo, que também se prestou a colaborar conosco, porque isto é um ato de solidariedade. E a solidariedade cabe com todas as entidades, sejam as associações empresariais, sejam as empresas onde fazemos recolhas, Casa Peixoto, Sarnitop, Slaro Céu e entre outras. Portanto, as empresas também são solidárias com a Associação. Fazemos isto diariamente, o nosso trabalho, na sensibilização e promoção à dádiva. A dádiva é voluntária e benévola. Portanto, quer isto dizer que, se não houvesse o espírito de solidariedade e o voluntariado e o benévolo, não haveria sangue. Portanto, isto é a base principal de cada dador. Portanto, os dadores são os primeiros obreiros destas causas todas, porque são eles que estão do meu braço, são eles que dão o seu sangue, para que o Instituto de Proversão, ou os hospitais que fazem a recolha, o possam ter para tratar os doentes. Pois, está-se a realizar, além da recolha de sangue, está-se a realizar também a recolha para o registro da medula óssea. Portanto, quer dizer, nos postos fixos, é o caso, faz-se em conjunto a recolha de sangue e o registro da medula óssea, porque é uma picada só e com uma picada só dá para as duas coisas. O registro da medula óssea é fundamental, porque, infelizmente, cada vez há mais necessidades de haver pessoas compatíveis com a medula. Não dói nada, é a mesma coisa como a dada de sangue, não dói, é em dolor, o mito que há ainda, que há muitas pessoas que julgam que vem dar para a medula e que tem que dar medula. Não, é só retirado uma pequenina amostra de sangue, parece ser analisada e faz a devida inscrição o seu inquérito e, automaticamente, fica inscrito na base de dados da medula óssea. O caso da dada de sangue, os homens podem dar de 3 em 3 meses e as mulheres de 4 em 4. Portanto, não tem a ver uma coisa com a outra. A medula, é como disse, é só uma pequena amostra de sangue para fazer uma análise e fica registrado. O sangue total, esse é que pode ser dado de 3 em 3 meses e de 4 em 4 meses. Portanto, é fundamental que a juventude apareça sem medos, sem receios. Havendo dúvidas, peço-vos esclarecimentos que estaremos prontos para esclarecermos naquilo que for necessário. Ao mesmo tempo, está-se a realizar esta recolha de sangue e está integrada também no nosso 27º aniversário, com o lançamento de um livro sobre o historial da Associação. Aniversário este que todos os anos se comemora sempre com um objetivo, é ganharmos talento, forças para mais um ano em recolha de sangue. A Associação Empresarial é uma associação que tem um cariz não só empresarial, mas também social na zona em que se integra, o Distrito de Viana do Castelo, designadamente nos Conselhos de Viana do Castelo, Caminha, Serveira e Paredes de Cora. E sempre que podemos, temos todo o gosto em colaborar com as associações e com todas as instituições que nos pedem apoio. E assim foi nesta recolha de sangue, em que a Associação de Adores de Sangue da Miadela solicitou o nosso apoio. E nós, de uma forma instantânea, dissemos que sim e colaboramos na divulgação e cedemos as nossas instalações para poderem as pessoas, de uma forma fácil, doarem sangue. É nossa perspectiva auxiliar todas as campanhas que existam e que sejam em prol da defesa e do interesse da comunidade em que estamos inseridos. E sempre que a Associação de Adores de Sangue da Miadela ou outra associação, neste tipo de eventos ou em outros, precise ou solicite o nosso apoio, a Associação Empresarial de Viana do Castelo, estará presente para apoiar. Perguntou-me quais eram os requisitos para a dádiva de sangue. Tem que ter mais de 18 anos, tem que pesar mais de 50 kg. A primeira dádiva só pode ser efetuada até aos 60 anos, se forem dadores habituais, até aos 65 anos. Para se inscreverem como dadores de medula óssea, tem que ter menos de 45 anos. Estas colheitas são importantes porque o sangue é um artigo que não se pode comprar, não se pode fabricar. Portanto, é preciso cuidê-lo dos dadores que benevolentemente a isso se dispõem. Eu acho que é importante toda a gente dar sangue e, se possível, fazer o registro de medula, porque é uma coisa que não custa nada. Faz-se muito bem e ajuda aos outros, quantos mais melhor e um dia podemos ser nós a precisar. Por isso é que acho que é importante.